Chefe Estado Francisco Guterres Luolo promove título da Costa Cristóvão Lerian Timor para Tenente-General, Falo Ratelai, para Major-General-Coronel, Domingos Raul Calixto Santos Coli Coliati, para Brigadeiro-General, no Capitão Mar de Guerra, Donaciano da Costa Gomes Pedro Clamar Fui, para Comodoro Naval. A promoção não realiza para atuar o Estatuto Militar, FFDTL, NB, aprova e decreto lei número toro nulo resintolo para Riunduaruanulo. Por exemplo, incluíram-se a consagração e acesso ao posto de general ou almirante ou posto zonorífico para a garantia militar. Os cargos do Chefe de Estado Mayor General das Forças Armadas, do Vice-Chefe de Estado Mayor General das Forças Armadas e do Chefe de Estado Mayor das Forças Armadas, que passaram a deter os postos de Tenente-General, Major-General e Brigadeiro-General, respectivamente. E também o exercício do cargo de Chefe de Estado Mayor General das Forças Armadas e do Vice-Chefe de Estado Mayor General das Forças Armadas, passaram a ter a duração máxima de cinco anos e a poder ser renovados por uma única vez e por igual período. A par dessas promoções, é fundamental que se recuaciona a progressão da carreira militar através da introdução de mecanismos reguladores que permitam dar satisfação às legítimas expectativas individuais e asseguram o adequado equilíbrio da estrutura de pessoal das FFDTL. Nesse sentido, é essencial-se adaptar os quadros de pessoal às necessidades estruturais da organização através de uma revisão dos efetivos dos quadros internacionais integrados na estrutura orgânica dentro e fora das Valentino Forças de Defesa de Timor-Leste. Este é um tempo de reflexão para que as instituições possam repensar o seu papel e as suas funções neste novo tempo, desafios e mudanças do paradigma e da segurança. A visão de como as forças armadas prontas e prestigiadas ao serviço de Timor-Leste e da segurança coletiva requer que sejam constituídas por pessoas competentes e motivadas, conduzidas por líderes inspiradores e inclusivos, capazes, pelo exemplo, potenciar elevados níveis de desempenho e de satisfação profissional, onde cada um possa encontrar o seu espaço de afirmação pessoal. Participei a cerimônia promoção de Vizane, chefe e governo Taurumata Nruag, sua esposa, presidente do Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes, membro-governo no Entidades Traceluk, Gasparina de Sousa Aniceto Leite, Ziemén.